Suculentas que eu não gosto E eu sei que esse vídeo vai ser polêmico Mas gosto é algo muito pessoal Eu respeito o seu, você respeito o meu Bora lá, meu nome é Grazi Bittencourt E você está no canal Alma em Flor É muito engraçado Porque eu recebo muitos comentários assim nos vídeos Porque eu falo, porque eu amo demais essa planta Porque eu adoro essa planta Porque essa planta é maravilhosa E os comentários são assim Ah, mas existe alguma planta que você não gosta? Sim, existe E hoje eu pensei muito, gente, para falar desse vídeo Se eu deveria fazer, se eu não deveria fazer Porque eu sei que vai gerar uma polêmica Então assim, já vou avisando Eu não vou nem responder comentários maldosos Porque eu acho que gosto é aquilo O que seria do branco se todo mundo gostasse do preto? Não é? O que seria do preto se todo mundo gostasse do branco? Gosto é muito particular E isso deve ser respeitado Ainda que você não concorde com o meu Beleza? Então vamos lá Existem três tipos de plantas Que atualmente eu não compro de jeito nenhum E que eu não gosto E eu acho que o gostar e o não gostar E aí cabe a reflexão para você Existem alguns motivos O primeiro, de modo geral Aquele que acho que impacta num primeiro momento É a beleza A estética da planta O segundo É o trabalho que a planta te dá E o terceiro É você acertar Com a planta Ou não acertar São três coisas completamente diferentes Então o primeiro Que eu não gosto Porque eu acho a estética Feia A estética não me agrada São os calanques Ou calanchoês Ou calanche Ou calanchoi A forma como você quiser falar Que são aquelas plantas Muito populares Conhecidas também Entre outras Como mãe de mil Porque dão muitos brotinhos na folha Mas existem exceções Existem duas Que eu tenho verdadeira paixão E que estão aqui no meu jardim E que eu faço questão De mostrar para vocês Então produção Passa o celular aqui Que eu vou filmar Essas duas plantas Que eu amo de paixão E depois eu volto Para a moça falar Dos outros dois gêneros A primeira É a colher de prata Gente Esse é um calanque Que eu acho uma graça E a minha Vai me dar flor E a flor Pelo jeito É vermelha Deixa eu ver se eu consigo Dar um Um foco aqui Ó Tá vendo? A florzinha dela É vermelha Eu nunca tinha visto a flor Só vi depois Que coloquei ela no chão E agora ela tá enchendo Porque enquanto eu tive Essa planta No vaso Ela tava Horrorosa O segundo Calanque Que eu acho Uma graça São três Na verdade O segundo É essa daqui Que dá esses Buquezinhos De flor Que é a Calandiva Que eu acho Linda 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 Porque ela Enche de flor E eu acho a floração Uma graça Quem fez esse arranjo Foi a produção E a terceira É A Perdão Aquela lá É a colher de prata A colher de cobre É essa Eu acho Magnífica Essa folha Nesse tom E agora A flor Está abrindo Gente Como demora Pra abrir a flor E a flor É amarelinha Deixa eu ver Se com um zoom Olha só Que graça A floração Dela Ai eu tô Tampando Eu não tinha visto Ainda A floração Dela Ela também Começou a se desenvolver Muito depois Que ela veio Pro chão E ela forma Um arbusto Entre um e dois metros Mais ou menos Se eu não me engano Acho linda A coloração Dela É Magnífica Mas são essas O segundo tipo De suculenta Que eu não gosto São as suculentas De sombra E Por que Que eu deixei De gostar Eu já gostei Muito dessas suculentas Eu tenho vídeos Mostrando minha coleção Porque agora Eu vivo um momento Né Muito Particular Onde Eu saí Da chácara Onde eu morava Montei A minha chácara No entanto Eu não moro aqui Porque eu não tenho A casa construída Eu moro no centro E eu tinha uma coleção Imensa De suculentas De sombra E eu me desfiz Dessas plantas Porque neste terreno Diferente da posição Do terreno Da chácara Que eu morava anteriormente Eu tenho sol De leste a oeste O sol Nasce ali E morre aqui Então eu tenho Uma média De doze horas De sol Por dia Diariamente No verão E agora Eu estou gravando Esse vídeo Em pleno inverno A temperatura Está super baixa No entanto O sol Está Aqui Rasgando Então eu tenho Muito sol E o que acaba Acontecendo Com essas plantas Ela Elas Essa aqui É uma Aortiópsis Ela acaba Ganhando Uma coloração Que eu não Acho bonita Eu não gosto Desse aspecto Que essa planta Fica Algumas pessoas Devem achar Ela linda Eu particularmente Não gosto E as aortias Que são aquelas Que a gente consegue Ver a aguinha Por dentro Da folha Aquela transparência Naquela janela Que ela possui Nas folhas Elas ficam Num estado Dez vezes pior Elas começam A desidratar Muito rápido Ficam com A cor caramelo Eu não tenho Sombra aqui Mesmo No pergolado Porque eu tentei Cultivar no pergolado Elas ficavam Dessa mesma forma Então aqui No Te Vira Linda Sem chance No pergolado Onde eu tenho Um sombrite De 50% Em alguns locais Um de 30% Por cima Ficava do mesmo jeito E dentro Da estufa Da mesma forma Tentei cultivá-las Lá No centro Na minha garagem Que é bem iluminada Elas estiolaram Porque não é tão iluminada Como elas precisam Então é o tipo de planta Que eu Afastei da minha coleção E hoje eu não coleciono mais Porque eu acho que a gente Também ficar dando burro Em ponta de faca Não dá certo Você só gasta dinheiro E você não tem o prazer Que a planta Te traz Com o vício Com a beleza Com a saúde E o cultivo Tem que ser leve E feliz Como eu sempre falo Inclusive nos cursos E o terceiro Tipo de planta Que eu não gosto Não é que eu não gosto Que eu não acho bonito Eu acho Maravilhoso Eu acho Lindíssimo Mas não Cabe na minha vida São as gibifloras E aí as gibifloras As pessoas vão falar Para mim Nossa Grazi Mas elas são lindas Gente Eu acho as verrugas Maravilhosas Eu acho os babados Maravilhosos Eu acho Colorido Incrível Olha só Como exemplo Gibiflora Como essa daqui Ela é linda É indiscutível Que é linda Mas quando está Assim Porque quando ela fica Assim Pescoçuda É um trem horroroso Grazi Por que você não fez Ainda a decapitação Porque eu não quero linda Eu quero é me livrar Disso daqui Com todo respeito A pobre da planta Mas é porque a demanda Não cabe na minha vida Mas o que acontece A gibiflora É aquela planta Que é para ser grande O bonito dela É aquela presença Aquela planta grande Formosa Que chama atenção Com o passar do tempo O que acontece O caule vai crescendo Que é natural da planta Fica aquela planta Pescoçuda E até por uma questão De Natural De dinâmica A planta não pode ficar Desse tamanho Cuia 21 Em cima de um caule comprido Então acaba que a roseia Começa a diminuir E aí o que você tem que fazer Você tem que fazer Decapitação Botar ela no chão De novo Para que ela volte A crescer E ficar grande E bonita E o caule O caule enche de bebê E aí você fica Com a tua cabeça E um caule Que na maioria das vezes Algumas muito menos Mas na maioria das vezes Te dá 4, 5, 6 bebês E aí você tem que tirar O bebê do caule Para o bebê crescer E se desenvolver E aí isso acaba Tomando um volume De trabalho E espaço Que não cabe Na minha vida Então é por isso Que eu não cultivo Gibifloras Não é porque eu não Acho elas bonitas Eu acho elas maravilhosas Mas eu não tenho Tempo e disposição Para esse tipo De demanda De trabalho Falei Contei para vocês Os 3 motivos E agora eu quero Que vocês me respondam Vocês concordam comigo Ou discordam E quais são as plantas Que vocês não gostam Porque eu tenho Um gosto muito peculiar Vocês sabem disso Eu gosto de mesembos Eu gosto de crássulas Gosto de algumas equeverias Dessas que ficam Pequenininhas Dessa forma Assim ó Adoro Acho um luxo Esse tipo de planta Amo, amo, amo Tanto que tenho Não me desfiz Mas gosto Dessas esquisitas E pouquíssimas pessoas Vão falar Ai, credo Que coisa horrorosa Mas eu gosto Gosto é gosto Como eu disse, né Gosto é algo Muito Muito particular Gosto das crássulas Amo Acho lindas Mas são pequenininhas E não me dão trabalho Pelo menos a demanda De trabalho é muito menor E olha só Quer ver Ah, ela tá fechadinha Agora Mas essa é uma Que eu tenho publicado No meu Insta Que tá fazendo muito sucesso Porque a florzinha É a coisa mais linda Do mundo Mas ela agora Tá fechadinha Mas é pequenininha Mimosinha Delicada É isso que eu gosto E tem muita novidade Chegando Logo, logo Eu vou mostrar Todas essas novidades Aqui pra vocês Curtam Comentem Por favor E compartilhem Nas redes sociais Um beijo no coração E até a próxima Tchau Tchau